Olá, bem-vindo ao canal Duda Corretora de Imóveis. Aproveite, curta o canal e deixe seu like para receber os novos empreendimentos. Hoje nós estamos aqui no Arcade Bayot. Estamos no decorado de 107 metros, o livre é ampliado e final 5. Vamos conhecer altíssimo padrão na região do Brooklyn. Tu e eu na playa, a arena, o mar, o sonido das olas recorrendo todo o teu corpo. Bésame, tócame e baile comigo. E baile comigo. E baile comigo. Passa a sua mão por todo o teu corpo. E lentamente bailamos ao ritmo da música. Que calor. Ven, toma meu nome. E baile comigo. E baile comigo. E baile comigo. Imagínate. Tu e eu na playa. A água O mar O sonido de as olas Recorrendo todo o seu corpo Bésame Tôcame